Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. A primeira coisa que nós queremos hoje contemplar é a ação de Jesus, porque as pessoas se reuniam para ouvir Jesus, para ouvir a proclamação da palavra de Deus, porque é isso que Jesus fazia, ele anunciava a palavra de Deus e quando a palavra de Deus é anunciada o reino de Deus acontece, os corações são libertos, as almas são redimidas, a ação de Deus, ela atualiza a presença de Deus no meio de nós, porque o reino de Deus acontece pela proclamação da palavra e Jesus está fazendo justamente isto. Mas aquele paralítico não tinha condição de ouvir a palavra e por que ele não tinha condição de ouvir a palavra? era, porque estava realmente paralisado. A paralisia o prendia, não conseguia ou não permitia deixar que aquele homem se chegasse até Jesus para ouvi-lo, para escutá-lo, mas ele queria fazer, mas ele tinha os limites físicos. Além da dificuldade, da impossibilidade de andar para chegar até lá, havia uma enorme multidão que impedia, que era uma verdadeira parede e muitas vezes aquela multidão não abria para que outros mais necessitados pudessem chegar ali, até que mãos abençoadas são providência para que a palavra chegasse àquele homem e aquele homem chegasse até a palavra de Deus. E o que fazem? O levam sua maca por cima do telhado. Aqui está a sabedoria, aqui está a busca dos meios necessários para se chegar até a graça de Deus. Se eu não posso chegar por Deus por baixo, eu chego por cima. Se eu não posso por cima, eu chego dos lados, mas eu preciso fazer com que eu chegue até Deus e a palavra de Deus e a graça de Deus chegue até mim. Desculpa, mas nós não podemos ficar paralisados nas nossas dificuldades para chegarmos até Jesus. Porque Jesus enfrentou todas as barreiras para chegar até nós e Ele está no meio de nós. Agora eu não posso ficar e permitir que a minha vida fique também paralisada, ah, porque eu tenho muitos problemas, ah, porque eu tenho muitas dificuldades, ah, porque eu tenho muita coisa para fazer. As barreiras vão crescendo. Se a barreira para aquele paralítico era a sua paralisia física e era aquela multidão, nossas barreiras hoje são outras. Nossos problemas, nossas ocupações, nossas múltiplas tarefas, nossos medos, temores, receios e muitas vezes nossas faltas de iniciativa. Vamos por cima do telhado, vamos por baixo do telhado e se não dermos conta, peçamos ajuda, que nos carregue, que nos leve. Mas eu preciso tomar iniciativa para chegar até Jesus, para que a sua palavra chegue até mim, porque senão nós vamos ficar prostrados. Nós vamos sermos tomados por uma onda de desânimo, de tristeza, de abatimento que há no mundo em que vivemos. E a palavra dEle nos liberta. E se essa palavra não chegou até mim e ela não chega, eu preciso me acorrer e correr atrás dela, onde quer que ela se encontre. Libertemos-nos de todas as paralisias para que a palavra de Deus nos deixe de pé. Que Deus abençoe você.